Eu tenho que falar algo pras pessoas agora, não existe alegria na tristeza, assim como não existe riqueza na pobreza, e cara, se tu tá passando por um momento de tristeza agora, tá abalado com alguma situação, você vai dar muito valor pra quando estiver alegre, porque você só vai dar valor pra um lado da moeda quando você conhecer o outro. Ninguém nunca vai dar valor tanto pro dinheiro, pra alegria, pro bem-estar, para pessoas boas, se não ter conhecido pessoas ruins, ter conhecido a pobreza, ter conhecido a tristeza, você só dá valor pra algo quando você conhece os dois lados da moeda. E eu não sei qual é a sua situação agora, se você tá triste, tá depressivo, tá sem dinheiro, tá passando por alguma situação, mas entenda e compreenda isso, se esse problema tem solução, você não tem o problema, porque você consegue solucionar ele. Então foca em como solucionar ele, porque cara, você já sabe, você já tá careca de saber, já foi um cara triste, tinha amigos tristes, pobres, etc, mas quando a gente parou de focar na tristeza, começou a focar como solucionar isso, tudo começou a andar. E claro que no meio do caminho pessoas tentaram derrubar, aniquilar e entristecer também, mas o objetivo é muito mais belo do que ficar focando nisso. Então soldado, entenda que você só vai realmente alcançar algo, reconhecer a alegria, reconhecer a nobreza, o seu bem-estar próprio e o seu poder emocional, quando você desligar os ouvidos para os outros, quando você deixar os odiadores odiarem e você estiver focado na sua missão, no seu objetivo, no seu propósito. Porque cara, o que é o propósito também? É as coisas que lhe fazem bem e é as coisas que você quer transmitir para o mundo e se sente bem fazendo isso, esse é o seu propósito. E cara, as pessoas vão tentar te derrubar, vão tentar te matar, tentar te aniquilar, mas você tem que ter linha reta aonde você quer chegar e ficar. E outra coisa, morra, prefira morrer feliz do que morrer com arrependimentos, de não ter feito as coisas na qual queria fazer. Por isso que não existe alegria na tristeza e nem riqueza na pobreza.